Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tucuruí, Pará, se prepara para o Amazônia Open, maior evento de beaxe tênis da região norte à cidade de Tucuruí, no interior do Pará, está em contagem regressiva, para sediar o Amazônia Open, maior torneio de tênis de praia já realizado na região norte do país. Entre os dias 8 e 11 de junho, as estrelas mundiais do esporte se reunirão, para competir nas belas quadras de saibro da cidade pelo Amazonas. O prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira, declarou que a cidade está pronta, para oferecer a melhor experiência possível aos visitantes. Divulgação Divulgação Um dos organizadores do evento, Luan Constantini, falou sobre os desafios de trazer um torneio desse porte para o interior. É um feito inédito para a região, mas sabíamos que poderia ser feito. Há muito amor pelo esporte aqui, e conseguimos mobilizar toda a cidade para sediar o evento. Já estamos com os hotéis lotados, e estamos encantados com o entusiasmo do público, disse Constantini. Além das competições esportivas, o Amazonia Open oferece diversas atividades paralelas, como os sous musicais e degustações de pratos típicos da região. A expectativa é que o evento atraia não só esportistas, mas também turistas que buscam uma experiência autêntica na Amazônia. Nunca pensamos que teríamos um evento desse porte em nossa cidade. É uma oportunidade única de mostrar as belezas naturais de Tucuruí, e mostrar que somos capazes de receber grandes eventos, disse Guedes. O Amazonia Open é resultado da união de quatro amigos apaixonados por praia, o país se interessa pelo tênis, e a região norte de Tucuruí Júnior Oliveira enfatiza. O Amazonia Open é a prova, de que podemos realizar grandes coisas, quando nos unimos em torno de um objetivo comum. Eles também inspiram outras pessoas a realizar seus sonhos e objetivos para lutar, e mostrar que é possível transformar ideias em sucessos concretos. O Pocahgot O Pocah noget O Pocah Obrigado.